É, começa a aquecer o seu espírito, começa a convidar a presença do Senhor pra esse lugar Começa a derramar o seu coração sobre Ele, falar quais são suas expectativas pra hoje O que você quer que Ele faça, começa a convidar Ele pra reinar nesse lugar Começa a criar um ambiente de adoração, você que ora em línguas Começa a orar em línguas nesse momento, começa a declarar as palavras do Senhor Começa a derramar o seu coração sobre aquilo que o Senhor tem pra fazer hoje Senhor, nós te convidamos pra reinar neste lugar, Deus Nós não estamos aqui pelos homens, nós não estamos aqui pelas coisas ou pelas pessoas Nós estamos aqui porque nós queremos te ver essa noite, Senhor Nós queremos nos encontrar com o Senhor nessa noite Nós oramos pra que o Senhor enche esse lugar com a Tua presença Pra que o Senhor quebrante o nosso coração, Jesus Nós precisamos de Ti, a nossa alma, ela está sedenta por Ti, Senhor Nós desejamos mais de Ti, Jesus Nós pedimos que o Senhor venha e arrebate o nosso coração com apenas um olhar, Senhor Porque se olharmos pra Ti, seremos mudados pra sempre, Jesus Nós te convidamos a reinar neste lugar, Senhor Nós te desejamos, Senhor Vem sobre nós, Jesus Vem sobre nós Cativa a nossa alma, Jesus Você é muito mais que bem-vindo neste lugar, Deus Nós queremos voltar tudo pra Ti essa noite Nós queremos declarar que Você é o centro de tudo Você é o Deus Santo, Todo-Poderoso Aquele que era, que é e que há de vir Não existe outro nome como o Seu Você é o leão de Judá, a raiz de Davi O filho primogênito do Pai Aquele que veio para reconciliar o perdido Aquele que veio pra fazer do órfão filho Aquele que veio pra fazer do órfão família E nós pedimos que o Senhor nos toque nessa noite, Deus Vem sobre nós, Jesus Vem sobre nós É impossível não te amar É impossível não te desejar É impossível não te amar É impossível não te amar Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Coloque as marcas que o amor fez em você Que eu poderia fazer por tudo O que você fez por mim E amar como você me ama E ao mínimo Que eu poderia fazer por tudo O que você fez por mim Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim E amar como você me ama E ao mínimo Que eu poderia fazer por tudo O que você fez por mim E amar como você me ama É ao mínimo Que eu poderia fazer por tudo O que você fez por mim E amar como você me ama É ao mínimo Que eu poderia fazer por tudo O que você fez por mim E amar como você me ama E amar como você me ama É ao mínimo Que eu poderia fazer por tudo O que você fez por mim E amar como você me ama É ao mínimo É ao mínimo E olhar com seus olhos E olhar com seus olhos de graça e amor E ser suas mãos aqui na terra E olhar com seus olhos de graça e amor E olhar com seus olhos de graça e amor E ser suas mãos aqui na terra E ser seus pés aqui na terra E olhar com seus olhos de graça e amor E olhar com seus olhos de graça e amor E ser suas mãos aqui na terra E ser seus pés aqui na terra E olhar com seus olhos de graça e amor E olhar com seus olhos E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer Por tudo o que você me ama E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer Por tudo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és Chega Os filhos Já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar Por ti E todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebram tá Só quero te falar Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém, amém Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o reino Teu é o domínio E o poder Amém Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo E não há Não há Outro como Jesus Só tu és santo Só tu és Só tu és santo Não há, não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto, Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto, Jesus Só tu és santo Só tu és santo E não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto, Jesus Oh, 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 oh Te adoramos Te adoramos Te exaltamos Não há outro ponto Não há outro ponto Junto com os anjos Vamos lá Juntos com os anjos Exaltamos Exaltamos a Ti Exaltamos a Ti Exaltamos a Ti Queremos Te dizer Queremos Te dizer Não há outro Não há outro ponto Não há outro ponto Só tu és santo Só tu és santo Não há outro ponto 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 Não há outro ponto